Resumo do mercado da bola. São Paulo anuncia o lateral-direito Rai Ramos, que chega após se destacar no Ituano. Já o Vasco negocia a contratação do atacante Lucas Braga dos Santos. O negócio está em estágio inicial e o Cruz Maltino estuda meios para viabilizar a contratação. O Tigres do México está de olho na situação de Matheus Uribe, que está em fim de contrato com o Porto. Lembrando que o Flamengo já fez uma oferta ao meia. De saída do Tottenham, Lucas Moura vai avaliar ofertas somente em abril e a prioridade é um contrato longo na Europa. O PSG considera contratar o português Rafael Leão caso Lionel Messi não renove ao fim da temporada. O Bayern de Munique demitiu o técnico Julian Nagelsmann na manhã de hoje e anunciou Thomas Tuchel e Chelsea para o seu lugar. Foi uma boa troca? Comente aí!